Pega quem que tem medo de careta Pega o papai? Boi, 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 boi da casa preta Pega essa criança que tem medo de careta Aí é preciso estar repasse, ó Cúi? É a cara que é Não tem nem posse que me respire Não há ninguém aqui da colher, Ui Um belchão Você está segurando aqui o carro, rapaz, você está filmando, o outro está mó onda Você está filmando e o outro está usando ou não está visto, você está filmando, segura a花 e sei, Quer que é melhor? Olha, olha, olha na terra, meu Deus, ai Deus... Para! Como para? Ai! Vai de frente! Ai! Não vai de ar.